É assim que funciona. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Apesar de muita chuva na região, muitos prefeitos, lideranças que puderam vir aqui, ligaram pra nós, o Lucião, que está por aqui, nosso coordenador. Que dê, Lucião? Vem pra cá, Lucião. Então, muita gente vem no meio de graças ao meio da chuva. Agradeço a todos vocês, aos prefeitos presentes que estão dando apoio, ao Matinho Júnior, aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que quer a mudança do Paraná. Está na hora, está na hora da mudança. É mudando por Matinho Júnior para governador. Não tem compromisso político de 20, 30, 40 anos como está o estado do Paraná. Vai ser uma mudança geral no estado, pra atender a nossa população, nosso prefeito, nosso amigo. E, fim, é a mudança do Paraná. Quem quer a mudança? É 55. Quem quer a mudança aqui? Aê! Assim que é, lá. Gente, obrigado, parabéns. O Matinho, obrigado a presença. Representando aqui o filho que está em outra região, mas está com o pai aqui, fazendo essa reunião com todas as internações, em nome do seu filho. Ele vai dizer o que é o filho dele. Eu conheço bem o Juninho. Eu carreguei no colo quando é criança. O Juninho é um menino humilde, sim, criado, assim como o Maria dos Paranaenses. Por isso que eu tenho certeza na sua cor, a administração, como governador do estado do Paraná. E pra nós é um presidente, pra nós é uma alegria ter aqui o norte do Paraná, o Vale do Bahia e o Noroeste, um governador do estado do Paraná. Obrigado, gente, mais uma vez. E agora quem vai falar com vocês? É? Ah, o Carlos Fedeira da Associação. Aqui para todo mundo. A festa do Juninho, obrigado. 55, Fedeira, tudo! Alô! Alô, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Andar do Sul, Carlos, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, nessa cheia, bonito, hein? Obrigado a Ratinho aqui por estar lançando a cantadora do seu filho aqui em Jantai. Por nós, a Associação Comercial é uma honra. Eu desejo ao Ratinho, ao transfeito, ao filho dele, que a Associação Comercial de Andar, junto com seus diretores, seus conselheiros, está de boa, é muito bem, meu Ratinho. Conte conosco, eu agradeço a presença do senhor aqui em Jantai. Eu quero dizer que o Ratinho é filho de Jantai, eu também nasci em Jantai, estamos criados juntos aqui, com certeza. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Gente, 55 na cabeça, hein? Obrigado, Carlos. Agora, com a palavra, prefeito, arbitreal, Jantai do Sul, boa noite, Vitor.